Quero vencer. E se ultrapassar, seu idiota! Não adianta me olhar desse jeito. Seu nerd! Detroit! A coisa ficou feia, professor. Melhor parar. Agora, Uraraka! Eu ainda não consigo vencer uma batalha direta. Nós... O quê? Ida! Me desculpa! Manobra Especial Home Run Camisa! Você chama isso de Home Run? Liberar! Recuperei! Não! Arma! Eu... Não deveria usar... Porque o meu corpo... Ele não consegue aguentar o impacto. O professor Aizawa também disse. Mas... Mesmo assim... Isso foi só... O que eu consegui pensar. O time... O time dos heróis... Venceu! Venceu! O time dos heróis... Eu... Que eu fico! O time dos heróis... O time dos heróis... O time dos heróis... popped! É isso... O time dos heróis...